Fala galera, sempre que acontece aí esses feriados prolongados, essas festas de finais de ano, carnaval, etc, que a academia fecha por um tempo maior do que o de costume, o pessoal fica meio perdidão. Bom, vou fazer um vídeo aqui para ajudar vocês nesse caso. Bom, hoje já se sabe que até uma semana sem treino você não perde nada, até duas semanas sem treino, 15 dias consecutivos sem pisar numa academia, sem fazer nenhum tipo de exercício, a única coisa que você vai perder é força neuromuscular. O que geralmente acontece é que o pessoal quando fica longe da academia desfaz a dieta, não come proteína, termina o dia em saldo calórico negativo ou se a pessoa está emagrecendo termina em saldo calórico positivo e aí tem essas perdas mais rápidas de força e de massa muscular. Até duas semanas a perda não é nenhuma, no máximo um pouquinho de força neuromuscular que você vai recuperar muito rápido. De três a quatro semanas você vai perder só um pouquinho de massa muscular, se a dieta ficar top. Mas tem gente que ainda não se contenta e quer dar estímulo para o músculo direto, não quer ficar nenhuma semana parado. Na verdade isso não tem nada de errado, na verdade é até benéfico, você está buscando saúde antes de tudo. Então eu vou ajudar vocês a montar um programinha básico que vocês vão independer de academia. Com essa rotininha básica não se espera ganhar força, ganhar massa muscular, ganhar resistência, ainda que possa acontecer, mas com certeza vai te ajudar a manter tudo certinho. É uma rotina que a gente vai dividir em três dias de corpo inteiro, ou seja, a gente vai fazer o mesmo treino segundas, quartas e sextas, terças, quintas e sábados, enfim, dia sim, dia não. Nunca fazer um treino grudado com o outro, já que você vai treinar todo o grupo muscular do corpo de um dia, se você treinar em sequência vai ser provavelmente contra para o docente. O treino é muito simples, você vai fazer toda essa sequência de exercícios, que eu vou falar em sequência, quatro séries, sem número de repetições fixas, ou seja, você pode fazer um ou cinquenta. O importante é levar até a falha, nunca parar se você consegue fazer mais. Não importa se isso é uma ou duas repetições, isso não faz diferença, tá? O descanso vai ser aí trinta segundos mais ou menos para deixar o treino um pouco mais compacto. Se você está numa dieta de perder gordura, se você está querendo uma definição a mais, aí nos dias que você não treinar, você pode fazer algum aeróbico. Pode ser um aeróbico em jejum, inclusive tem um vídeo meu aqui, link aqui na descrição, pode ser uma bicicleta, enfim, qualquer tipo de aeróbico que você tiver disponível e que você gostar de fazer também. Bom, então você inicia aí fazendo algum aquecimento bem basicão, tá? Pode ser um polichinelo ou uma caminhadinha de cinco minutos só para fazer o sangue circular, tá? E aí nós vamos para o nosso primeiro exercício, Pic Press, um exercício para ombros, tá? Você não depende de nenhum tipo de aparelho para fazer ele. E se você quiser adicionar algum tipo de dificuldade nele, você pode colocar um apoio sobre os pés, deixando o quadril mais alto, consequentemente deixando o corpo mais na vertical, perdão. Segundo, barra fixa com pegada pronada e separada, tá? Por que pegada pronada e separada? Para focar mais as dorsais. Esse é um exercício que a gente vai direcionar mais para as dorsais. Claro que há requisição de outros grupos musculares. Terceiro, agachamento búlgaro, tá? É um agachamento com uma perna e a outra perna você vai deixar apoiada em alguma superfície que seja mais ou menos no nível da altura do seu joelho, tá? E aí você agacha com uma perna só. É um exercício que requer muito equilíbrio, muito equilíbrio. E isso é a vantagem dele, tá? Ele é um exercício que você até pode fazer na academia, segurando o halteres se você conseguir. É um exercício único porque ele rompe fibras, principalmente no controle do equilíbrio. Flexão de braço com as palmas das mãos um pouquinho mais juntas. Por que? Com as palmas das mãos mais juntas, a gente consegue focar mais tríceps. Esse é um exercício para trabalhar o tríceps. Por que vai trabalhar mais o tríceps? Muito simples. A ativação do tríceps depende do movimento do cotovelo. Se você faz mais fechadinho, você tem maior amplitude do cotovelo e vai trabalhar mais o tríceps. Barra fixa com pegada supinada com as mãos próximas. Por que as mãos próximas, Leandro? Pelo mesmo motivo do tríceps. O bíceps também é a articulação do cotovelo. Se você aumenta a amplitude da articulação do cotovelo, nessa posição, você foca mais o bíceps do que as dorsais. Sexto, flexão de braço com os braços com as palmas das mãos mais separadas. Novamente, uma estratégia de biomecânica. É o mesmo exercício que o outro, porém, quando a gente afasta, aumenta a amplitude do ombro. Ou seja, ele faz uma abdução horizontal do ombro maior, tornando mais eficaz para os peitorais. Sétimo, elevação pélvica, principalmente para a mulherada que quer focar os glúteos. Geralmente os homens não fazem muito, mas lógico que é válido fazer. Se você achar que está muito fácil fazer, você pode experimentar fazer com uma perna só apoiada no chão. E aí você vai ver que vai ficar bem mais difícil. Oitavo, flexão plantar unilateral. Por que a gente vai fazer unilateral? Porque como a gente não pode adicionar carga, fica mais interessante fazer com uma perna só para dar um pouquinho mais de dificuldade. Senão você vai ter que fazer 100, 200 repetições e aí vai se tornar um exercício chato de se fazer. Se você puder fazer na ponta de uma escada ou alguma coisa do tipo, aumentando a amplitude da flexão plantar, é melhor porque você vai requisitar mais fibras e também vai diminuir o número de repetições. Porque se aumenta a amplitude, aumenta a dificuldade do exercício. Nono, nós vamos fazer abdominais. Supra ou infra. Eu particularmente recomendo o infra porque ele é mais fácil de fazer. Justamente porque ele não depende de infraestrutura. O supra é um exercício bastante difícil de se fazer de forma livre. Geralmente você segura os pés, prendendo os pés ele fica bem fácil de se fazer. Porém de forma totalmente livre, às vezes fica um exercício muito chato e massivo de fazer. Mas se você gosta, não tem problema nenhum. Pode fazer sim. O trapézio e o antebraço, a gente não precisa treinar eles isoladamente. Por quê? Como a gente vai fazer esse treino três vezes por semana, a barra fixa, o peak press, a barra fixa tanto da pegada pronada quanto supinada, vai focar bastante já o antebraço e o trapézio. Ou seja, não precisa de requisição maior. Ele já vai ser bem estimulado. Bom galera, então é isso daí. É um treininho bem basicão. Dá pra você fazer praticamente sem infraestrutura nenhuma, com exceção da barra fixa. O exercício de dorsal vai ficar um pouquinho mais complicado sem nenhum tipo de infraestrutura. Mas aí qualquer parte que você for, praça, vai ter lá uma barra fixa pra você poder fazer à vontade. Sem falar que você pode comprar a barra fixa e instalar na porta da sua casa também. Leandro, posso mudar a ordem dos exercícios? Sim, pode, numa boa. Não tem problema nenhum. Quero focar mais o ombro, faço o peak press primeiro. Quero focar mais o peito, faço a flexão primeiro. Algumas dicas é tentar, por exemplo, não fazer as duas barras fixas em sequência. Faz a barra fixa, uma flexão e outra barra fixa. Porque aí você consegue render mais nos exercícios intercalando os grupos musculares. Outra coisa também que eu não acho legal é você fazer o abdominal antes de tudo. Por quê? Ele é um músculo que ajuda na questão de estabilização da coluna. Se ele estiver fraco, você fica mais suscetível a lesões durante os exercícios. Então não acho vantajoso. Faz ele no final mesmo. Galera, espero de coração aí ter ajudado. Espero que vocês não fiquem malucos como eu quando fica sem treinar. O pessoal da academia, eu acho justo, eles pegarem algum tipo de férias. Mas podia deixar a chave para a gente, não é mesmo? Bom, se gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal. Tem a página do Facebook, tem o canal de motivação e tem a loja de camisetas. Tem duas estampas novas lá. A gente personaliza também qualquer tipo de estampa. Obrigadão, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho